E o Mercado Pago continua aprovando mais pessoas negativadas, tanto na função crédito do cartão como no Mercado Crédito Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma rapidinha aqui do nosso canal E hoje venho trazer pra você a mais uma pessoa aí que foi aprovada, né, estando negativado ou com nome sujo, ok? Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui em nosso canal, tá? Ative as notificações e deixe sempre o like nesse vídeo pra fortalecer o nosso canal, tá bom? E agora, vem comigo pra esse vídeo Bom pessoal, estou aqui com o comentário do Julián Santos, né? Ele disse o seguinte Eu fui aprovado com nível 4 Lembrando, meu número está sujo E fui aprovado com 900 Olha aí galera, parabéns Julián, viu? Parabéns aí pelo limite, né? Um ótimo início aí, né? 900 reais pra quem está no nível 4 é muito bom, viu? Então parabéns aí, né? Faça um bom uso aí desse limite E vá procurar, né? Benefícios aí do Mercado Pago, ok? Parabéns Bom pessoal, o que eu quero dizer pra vocês, né? Que estão ainda na lista de espera aí Tanto do cartão de crédito do Mercado Pago Quanto também a espera da função Mercado Crédito, né? Fiquem ligados, tá certo? O Mercado Pago está sempre aí aprovando pessoas no final de semana Então você já pode aproveitar Pra entrar no aplicativo aí do Mercado Pago, né? Não vai esperar o e-mail chegar, tá certo? Não espere notificação aí no smartphone Entre aí nos finais de semana nesse aplicativo E com certeza aí já pode ser que esteja disponível pra você Esta função, né? Assim como foi comigo Meus limites foram aprovados nos finais de semana E não chegou pra mim nenhum tipo de notificação, né pessoal? Quando eu fui ver lá dentro do aplicativo, né? Eu vi lá a função liberada pra mim, né? E os limites, ok? Então fiquem ligados, né? De repente você já pode até ter sido aprovado e não sabe, né? Então vá no aplicativo e confira aí Se realmente já está liberado pra você essas funções, ok? Não importa aí se você está negativado ou não, né? Como eu falei aqui nos vídeos O Mercado Pago vai olhar o seu comportamento aí na plataforma, né? No Mercado Livre Se você compra aí com frequência, né? No Mercado Livre, seus produtos Se você utiliza algum outro cartão de crédito, né? Se você também tem a função crédito, ok? E aí você costuma utilizar Mesmo que seja o valor mínimo, né? Aí pra fazer recargas Mas se você paga em dia É isso que eles analisam, né? No fundo, ok? E a partir dessas análises É que eles irão ver, né? Qual o limite que é ideal pra você, né? Tanto da função crédito Quanto também do cartão de crédito, ok, galera? Bom, pessoal Então esse foi o vídeo de hoje, né? Mais pra mostrar aqui O comentário do nosso inscrito Julián Santos, né? Valeu, Julián Mais uma vez Obrigado aí Pela sua participação no canal E você, pessoal Também que foi aprovado aí Está negativado Já comente aqui abaixo E deixe seu like nesse vídeo, ok? Que a gente estará aqui Fazendo um vídeo Com base nos seus comentários Pra motivar aqueles aí Que ainda estão na espera, né? Que ainda estão na expectativa aí Dos créditos do Mercado Pago, ok? Valeu, galera Um forte abraço E a gente se vê No nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau